MÚSICA 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 Porque o amor é de beijo A igreja, a paz, janta a boca da noite Deu olhar no meu currinho A igreja, a paz, janta a boca da noite E o que eu tenho? A igreja, a paz, janta a boca da noite E o que eu tenho? A igreja, a paz, janta a boca da noite A igreja, a paz, janta a boca da noite E viajar por cima do rio Prender o espaço vazio E afundar portais sobre o rio Prender o espaço vazio Prender o espaço vazio E afundar portais sobre o rio A igreja, a paz, janta a boca da noite E afundar portais sobre o rio A igreja, a paz, janta a boca da noite E afundar portais sobre o rio A igreja, a paz, janta a boca da noite E afundar portais sobre o rio A igreja, a paz, janta a boca da noite E afundar portais sobre o rio E afundar portais sobre o rio A igreja, a paz, janta a boca da noite E afundar portais sobre o rio A igreja, a paz, janta a boca da noite E afundar portais sobre o rio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL